Quem tem um grande amor na vida Durante a minha vida toda, sonhei com um amor assim Fiz tudo até que consegui, você somente para mim Agora eu penso em ser feliz Como nunca foi um dia Você é tudo o que eu quis Meu amor, minha rainha Com você me sinto rei Não vou achar nada ruim E prometo que serei Seu amor até o fim Agora eu penso em ser feliz Como nunca foi um dia Você é tudo o que eu quis Meu amor, minha rainha Com você me sinto rei Não vou achar nada ruim E prometo que serei Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim E prometo que serei Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim E prometo que serei Seu amor até o fim E prometo que serei E prometo que serei Seu amor até o fim E prometo que irei Te amar até o fim Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que preciso Você bem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso O seu amor Doce amor Amor Lembranças Lembranças Trazem saudade A solidão Traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença Lembranças Lembranças Trazem saudade A solidão Traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença Alivia Tudo é bonito Entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Mais um dia que passa E o telefone E o telefone Não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro Procuro na lembrança Qual foi o mal Que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso Te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer De te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar fugir de mim Olha Eu sempre vou te seguir Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você O resto O resto é solidão Pra que Tentar fugir de mim Me diz pra que Tentar fugir de mim Me diz pra que Se pra mim só tem você Me diz pra que Tentar fugir Pra que Tentar fugir de mim Se mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que Tentar fugir de mim Quantas vezes eu sonhei e fiz projeto De construir uma vida de casal Mas meu sonho De carinho e afeto Foi só um sonho Não chegou a ser real Ela deixou Um bilhete sobre a mesa Me dizendo Nosso amor chegou ao fim Dizia ainda Me desculpe a franqueza Esta vida Esta vida Não é vida Para mim Meu castelo Feito de sonhos e planos Seu desprezo Jogou tudo pelo chão Esperança Transformada em desengano Alegria Transformada em solidão É muito triste É muito triste A gente dar amor profundo Recompensa Receber Imbratidão Será que todas As mulheres Desse mundo Têm uma pedra No lugar do coração Meu castelo Feito de sonhos e planos Seu desprezo Jogou tudo pelo chão Esperança Transformada em desengano Alegria Alegria Transformada em solidão É muito triste A gente dar amor profundo Em recompensa Receber Ingratidão Será que todas As mulheres Desse mundo Têm uma pedra No lugar do coração Será que todas As mulheres Desse mundo Tem uma pedra No lugar do coração Nem Desse mundo Desse mundo Desse mundo Desse mundo Nas Eu vou mostrar a canção Que fiz pra cantar Somente pra você Uma homenagem de amor Que só esse amor Faz por merecer Canção que eu pude fazer E canto pra você Até meio sem jeito Mas cantando me deixa feliz Sorrindo amor no peito E agora eu sinto em meu ser Minando nos olhos amor por você Amor, esse amor é tão grande Que eu choro ao te ver E agora eu sinto em meu ser Minando nos olhos amor por você Amor, esse amor é tão grande Que eu choro ao te ver Canção que eu pude fazer E canto pra você Até meio sem jeito Mas cantando me deixa feliz Sorrindo amor no peito E agora eu sinto em meu ser Minando nos olhos amor por você Amor, esse amor é tão grande Que eu choro ao te ver Que eu choro ao te ver E agora eu sinto em meu ser Minando nos olhos amor por você Amor, esse amor é tão grande Que eu choro ao te ver Somente pra você Amor, esse amor é tão grande Eu estou sozinho, você foi embora Solidão danada, saudade doída Minha alma chora Eu estou lembrando, não tem outro jeito Não dá pra tirar você da cabeça E essa dor do peito Me beijou e disse, não se desespere Lembrança gostosa, uma rosa de espinhos Que perfuma e fere Tenha dó de mim, diga até quando Que vida sem graça, saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir, quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer que sozinha não dá Solidão não presta Olhar nos seus olhos, sorrir e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui, meu amor, é você Por toda a vida Me beijou e disse, não se desespere Lembrança gostosa, uma rosa de espinhos Que perfuma e fere Tenha dó de mim, diga até quando Que vida sem graça, saudade não passa Estou te esperando Quando a porta se abrir, quando você entrar Vai ser uma festa Você vai me dizer que sozinha não dá Solidão não presta Olhar nos seus olhos, sorrir e dizer Seja bem-vinda Seu lugar é aqui, meu amor, é você Por toda a vida Seu lugar é aqui, meu amor, é você Por toda a vida Meu violão, companheiro Amigo das madrugadas Suas cordas Suas cordas são poesias Nas ruas vazias Húmens são tocadas O céu é o nosso teto A lua nos ilumina As estrelas As estrelas me inspiram E esse nosso choro É só por amor Meu violão, companheiro Meu violão, companheiro Você é feito de madeira Não sofres paixão Não tens ilusão Tudo é brincadeira Faz da tristeza uma festa Transforma a dor em cação Seca os olhos de quem chora No meu peito Agora tudo é emoção Violão, amigo E chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando E esse nosso choro É só por amor É só por amor Violão, amigo Que chora comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer cantando E esse nosso choro É só por amor E esse nosso choro É só por amor É só por amor É só por amor Ela não liga Ela não liga pra minha paixão Me sinto tão desprezado Ela não liga pra minha paixão 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 Eu gosto dela, meu Deus, sonho com ela dia e noite sem parar Até dormindo estou pensando nela, daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela Doce, 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 do Pare de pensar Pare de pensar em besteira Se ligue no que eu vou lhe dizer Tem gente ruim que fala de mim Só pra me queimar com você Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida de mim É você quem deita Comigo na cama Que acende meu fogo Que mantém esta chama Será que eu preciso gritar Que te amo Nossa história é um grande sucesso E isso ninguém pode negar Adoro você, porque com você São 24 horas no ar É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida Te dou minha vida E você duvida E você duvida De mim É você quem deita Comigo na cama Que acende meu fogo Que mantém esta chama Será que eu preciso gritar Que eu preciso gritar Que te amo É você que eu amo É você que eu quero É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida De mim É você quem deita Comigo na cama Que acende meu fogo Que acende meu fogo Que mantém esta chama Será que eu preciso gritar Que te amo É você que eu amo É você que eu quero Já disse mil vezes Meu amor é sincero Te dou minha vida E você duvida De mim É você quem deita Comigo na cama Que acende meu fogo Que mantém esta chama Será que eu preciso gritar Se nos anunciam Sonos divinos O mundo se prepara Para as festas As cidades coloridas com papel Enfeitadas pra esperar Papai Noel Os corações se abrem pro amor No céu aparece um sinal Um raio de luz vem numa estrela Anunciando a noite linda de Natal Sobre a neve em seu trenó Vai chegar Papai Noel Com suas renas voadoras Traz os presentes do céu As crianças vêm correndo Pra com ele se encontrar Jesus vai sorrir pro mundo E essa gente vai cantar Quero que as pessoas vençam o lancor E aprendam juntas a cantar o amor Se você está distante de Jesus Abra o coração pra esta luz Lá 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 Se você está distante de Jesus Abra o coração pra esta luz Abra o coração pra esta luz Abra o coração pra esta luz Lembrar dos amigos que tanto tempo faz Lembrar lugares antigos Que só o pensamento traz Lembrar o cachorro chamado norte É lembrar com saudade um amigo forte Lembrar o cachorro chamado norte É lembrar com saudade um amigo forte Lembrar dos amigos É lembrar o amigo Ló E de tanta saudade A garganta dá um nó Que saudade do grupo escolar Nos feriados recitar poesias Do amor inocente poder lembrar Eram tantas alegrias Lembrar o cachorro chamado norte Lembrar o cachorro chamado norte É lembrar o cachorro chamado norte É lembrar com saudade um amigo forte Um amigo forte Um amigo forte Eram tantas alegrias Eram tantas alegrias Eram tantas alegrias Eram tantas alegrias O que é isso?